UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE SEX, 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 QUAIS PIRÃO E fala galera, aqui é o Sexim pra mais um vídeo do canal E dessa vez estou aqui, ó, trazendo um vídeo pra vocês Cosplay Tarzan Se você gostou, já deixa seu like aí Vou trazer muito mais cosplay aí pro canal Vários cosplay, muito mesmo Do Anonymous, cosplay de várias porra aí Se você gostou dessa ideia aí que eu tô trazendo aí Dá um like pra apoiar, compartilha pros amigos aí E se tá continuando dando bom aí, eu vou continuar trazendo sempre Então vamos lá Tarzan já incorporar, hein Tarzan? Tarzan já matar um O cara, o cara dá tiro em Tarzan Que isso, what the fuck What the fuck, Tarzan, o cara matar Tarzan eu não entender Tarzan não entender Tarzan precisa de Jânia pra ajudar Tarzan se calma Se fudeu Se fudeu Se fudeu Tarzan morrer pra granada Granada tolodita do caralho Tarzan precisar matar alguém Pra ficar Calma Tarzan matar dois noobs com um de HP Tarzan dá jump Tarzan esperar Olha o cuzão Meu Deus Meu Deus Tarzan morrer pra esse cara Min ser Tarzan Tu ser noob Noob Tarzan dá dedá Tarzan quebrar o mouse de tanto dedá Tarzan pular que nem pula-pula Tarzan tenta dar jump e não consegui Tarzan dá single Vem com o Tarzan Tarzan é o melhor Quero ver pular marquil Sua em macaco Caralho What the fuck Só tirar 23 Tarzan Lembras que tu morreste para Tarzan na faquita? Morreu pro turlindo Tarzan Vai Morreu pro turlindo Tarzan Vem Vem Tarzan agora fica calmo Tarzan Na par do single Tarzan vai pra cima agora com tudo Dá HS Eita caralho Vem Vem Já tomou ali um HS aqui Tarzan dá um HS Muito calmo Tarzan vê Noob inativo Não é possível Deu travada CF Lixo Tarzan em migrar Pro ponte blank Tarzan jurás que dar HS Tarzan voltar pra selva Porque aqui Crossfire não dá certo Crossfire não é vida pra Tarzan Eita Que isso Que isso cara Eu dei uma facada nesse cara Não é possível Pô Tarzan não entender mais Crossfire mentiroso Crossfire mente mais do que aquele cara lá Que tentou me levar Levar minha namorada lá Pô Não sei pra onde Esses caras mentem mais do que aquele cara lá Mole Tarzan tenta dar HS Tarzan gostar de HS Tarzan não consegui dar HS Tarzan triste Tarzan pegar um noob aqui Pegar outro noob aqui Meu Deus Tarzan triste Pois Time mata muito Tarzan não mata ninguém Nossa Time muito bom de Tarzan Tarzan pensar em camp Será que camp dá bom para Tarzan? Acho que eu vou Tarzan usar outra arma Os caras estão me Estão de Ciborg Tarzan usar M14 Agora sim Tarzan ficar feliz Tarzan matar um com M14 Sem chulo Sem chulo Tarzan matar dois Tarzan morrer pro cara de Barret Que vara 400% de HP Tarzan usar VIP para varar o cu dele Tarzan deu pipoca Tarzan sentir fome agora Lembrar de pipoca Tarzan muito equilibrado Tarzan sabe andar Tarzan morrer para uma mentira dessa Meu Deus Vem 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 com o Tarzan Tarzan dá muito HS Tarzan morre demais Tarzan prof Vem Meu Deus Preciso da Jane Estou acertando os caras Os caras não morrer Tarzan pegar Ah Net de Tarzan ruim Por isso que Tarzan não matar Tarzan vai usar Continuar usando AK Para matar os caras na Daga Lezi Vem com o Tarzan Vem com o Tarzan Vem com o Tarzan Vem com o Tarzan Vem Tarzan Tarzan ser muito bom Double kill é fácil para o Tarzan Vem Tarzan vai te dar um shot Aqui ó Tarzan invadi de faca Tarzan não saber jogar de arma Tarzan morreu para mim mirado Mirado Tarzan enfurecer Tarzan dá multi kill Tarzan não entender mais Por que Tarzan não mata Tarzan é indignado Tarzan dá muito Dá muita bala Tarzan morreu para mentiroso Tarzan não sabia o que fazer Tarzan Tarzan agora vai para cima Mano que mentira Tarzan Min ser boot de Diego Min ser boot Min não entender o que ia acontecer Diego deda E Diego mata Então Tarzan deda Tarzan mata Diego hack Tarzan puro Diego hack Diego perder a conta Tarzan banir Diego Não adianta Diego Ah meu deus mano Tarzan só morreu Tarzan não serve para jogar crossfire Tarzan mata um Tarzan Meu deus Tarzan não sabe por que falar meu deus Tarzan nem conhece o deus Tarzan bolado com o hack na sala Tarzan Tarzan não sabia o que ia acontecer Mas Tarzan Tarzan mata o hack na granada Tarzan feliz da vida Tarzan indignado Enfim galera Esse foi mais um vídeo aí Da cosplay de Tarzan Se você gostou e quer mais cosplay Tarzan está feliz Mas ao mesmo tempo triste por causa dos hacks Já deixa seu like aí E tamo junto Valeu